Não tem coisa que dê mais preguiça no mundo do que dar aquela faixinha no PC e nos periféricos. O pior é que quanto mais tempo a gente fica sem limpar, mais complicado fica. E se o negócio ficar sujo demais, você vai ter que desmontar tudo, cara. E ninguém merece isso. O segredo é fazer limpezas superficiais e rápidas, periodicamente. Assim você não perde muito tempo e nem fica com preguiça. Mas tem um jeito fácil de fazer isso, viu? Se você é daquelas pessoas que se der um tapa no teclado de cabeça para baixo, acaba caindo num lanche completo, se liga no vídeo de hoje. Só vem! Olá meus queridos, para quem não me conhece eu sou o Fabrício e você está no canal Checkpoint. Aqui falamos sobre hardware, periféricos e tecnologia, com vídeos novos toda semana. Limpar o PC é um saco e todos sabem disso. E como eu disse, o segredo é uma limpeza rápida de um minuto e com uma maior frequência. Assim a sujeira não acumula e fica tudo em ordem. Muita gente usa pincel, pano seco e soprador de ar. Mas a verdade é que isso só espalha poeira no seu ambiente. Poeira é essa que vai se assentar e voltar a sujar tudo de novo. Então tem duas formas de você fazer uma limpeza eficiente. Ou você utiliza panos umedecidos com os devidos cuidados, ou você aspira sujeira, evitando assim que ela volte para o ambiente. Então eu comprei um aspirador de pó sem fio lá no Aliexpress para ver se essa bagaça aqui realmente funciona para o nosso propósito, que é limpar o computador e alguns dos nossos principais periféricos. Eu vou deixar o link de compra desse carinha aqui na descrição, caso você se interesse. Ok? Bora lá! Como aqui a ideia é economizar tempo e trabalho, também economizei uma grana. Peguei um modelo genérico, sem marca nenhuma, com o preço mais em conta que tinha. Na caixa só vem escrito que ele é um mini aspirador 2 em 1 portátil USB. Dentro dela tem um aspirador, um prolongador, um bico com cerdas longas e um cabo USB. O encapsulamento do cabo é translúcido com LED para indicar a recarga. LED vermelho indica que está carregando no aspirador. LED azul significa que a carga está completa. A corrente de carga é de 1A. Ele pode ser usado no carregador do celular, na porta USB do seu PC ou em um adaptador para acendedor de cigarros do carro. O adaptador para o carro não está incluso, nem a fonte. Somente o cabo USB, beleza? Ele tem um filtro EPA lavável e é super fácil de desmontar e de usar. O 2 em 1 fica por conta da função de aspirador e de lanterna. Essa lanterna é um simples LED e nem ilumina tanto assim. Mas tá lá para você. O acionamento do aspirador é feito pressionando o botão até travar na posição ligada ou desligada. Mas bora testar logo isso. A gente vai sujar de propósito aqui um teclado para ver se ele consegue aspirar partículas de poeiras leves e pesadas. Como vocês puderam ver, ele até conseguiu aspirar as partículas no geral, se saindo muito bem. É claro que se houver manchas e outros tipos de sujeiras, você vai ter que usar um pano mesmo. Mas a função de aspirador está ok. Tá, mas e a sujeira do interior do PC, como ventoinhos, filtros anti poeiras e componentes internos? Bom, eu comprei esse aspirador justamente para essa função. Uma vez que desmontar o PC, passar o pincel e pano dá um trampo danado. Eu gostei do resultado, viu? Além de não precisar desmontar nada, a limpeza foi super segura, graças a cerdas longas e macias. Isso evita bater com força em capacitores e outros componentes mais sensíveis. Agora as minhas considerações e lembrando que se você se interessar, o link de compra desse aspirador está aqui na descrição do vídeo, beleza? Esse aspirador aqui é bem pequeno, leve e fácil de guardar. Nem por isso é fraco. Eu acho que os 120 watts de potência dele são o mínimo para esse tipo de uso que fizemos no computador. Talvez assim, para o uso no carro, para uma sujeira mais pesada e partículas maiores, ele deixa a desejar um pouco quando se fala de limpeza completa. Mas para uso em computadores, notebooks, videogames e periféricos, ele até se saiu melhor do que eu imaginava. O LED dele, que era para funcionar com uma lanterna, infelizmente é fraco demais para esse propósito. Mas eu encarei isso mais como um bônus. O ruído de operação foi esperado mesmo para esse nível de potência. Não dá para exigir muito em um produto tão compacto assim, né? Agora que o dólar está um pouco mais barato, ficou mais atraente o seu preço que já era justo. Olha, como eu trabalho em um ambiente com bastante poeira, esse aspirador vai ser o meu companheiro de ar a partir de agora. Nada daquelas limpezas demoradas e cansativas. É dar uma passada com o aspirador a cada 3 dias e GG. Mas e você, gostou desse aspirador? Me conta aqui nos comentários como é que você tem limpado o seu PC e os seus periféricos ultimamente. De quanto em quanto tempo e com quais ferramentas? E a propósito, tem vídeos completos aqui no canal sobre limpezas de placas de vídeo, teclados mecânicos e até controles. Eu acho que você deveria dar uma olhada porque eles estão muito completos e informativos. Você vai gostar, eu prometo. Aproveita para deixar um like caso tenha gostado dessa indicação de produto e de se inscrever, caso ainda não seja um inscrito. Considere também nos seguir em nossas redes sociais para a gente manter uma maior proximidade, saca? Os links estão na descrição. Eu vou ficando por aqui e deixo aquele grande abraço para vocês. Até mais! E aí Amém.